Nada do que foi será, de novo do jeito que já foi um dia Tudo passa, tudo sempre passará A vida vem em ondas, como um mar Num mundo infinito Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu ao segundo Tudo muda o tempo todo no mundo Não adianta fugir, nem mentir Pra si mesmo agora Há tanta vida lá fora E aqui dentro sempre Como uma onda no mar 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 Obrigado.